e sejam muito bem-vindos a mais uma live literária tudo bem estamos aí mais um dia da maratona do mês de janeiro para quem vem acompanhando muitos autores já passaram por aqui desde o dia 6 e o ano muito bate-papo literário gerando aí muito conteúdo literário também tá hoje a gente já teve duas lá e viz hoje a gente vai agora a gente vai conversar com escritor Henrique Alves e depois a gente vai fazer uma live às 9 horas com escritor Alex Mello para falar sobre divulgação é porque o que divulgar com quem divulgar a importância da divulgação no pro pro teu livro enfim vai ser uma live cheia de dinâmica vocês vão poder fazer perguntas a gente vai conseguir aí escolha se algumas dúvidas principalmente para escritores que estão começando né então não perca vai ser a gente hoje às 9 horas tudo sobre divulgação tá bom muito bem cadê o nosso escritor deixa eu ver aqui e eu não sei se é a primeira vez se ele vai ah não ele já mandou mensagem aqui e eu tô ansiosa para conversar com ele sobre esse livro né vocês vão entender vai ter sorteio e deixa eu ver aqui Carol querida bem-vinda a Malu está ensandecida no Instagram recebendo notificação dela aqui o tempo todo Malu sossega a nossa autora entrou vamos chamar vamos para bater um papo Luiz vou te mandar o convite querido muito bem agora conseguimos aí te ver seja muito bem-vindo tudo bem tudo bom tudo legal agradeço aí tá oportunidade aí é um prazer eu é um prazer desculpa fala e é um prazer estar falando com você também ah que lindezo eu é que agradeço pelo tempo pela disponibilidade de você vir aqui falar sobre o seu livro e deixar as pessoas conhecerem um pouco mais sobre o seu trabalho literário muito obrigada tá querido eu tenho que agradecer só me diz uma coisa a tua primeira live é literária sim né para falar sobre livro literatura é a primeira primeira vez mas você já fez live voltada para que tema já fiz live sim voltada para que tema de RPG eu sou um jogador de RPG né então a gente acaba com a pandemia esses negócios tudo a gente acabou não conseguindo se encontrar tinha que ser por aqui mesmo né RPG tá uma onda de RPG essa maratona de janeiro a quantidade de autores que são de RPG não tava no gibi é bom que dá uma ênfase aí para quem não conhece né existem grupos inclusive inclusive vários autores nasceram por causa do RPG né que usa como inspiração para produzir fantasia ter rosto suspense é bem legal a dinâmica agora me fala uma coisa Henrique você é de qual lugar do Brasil então eu sou eu sou de Guarulhos em São Paulo aqui em Guarulhos São Paulo São Paulo conhece o Rio de Janeiro já fui algumas vezes já fui a trabalho acabei fazendo algumas amizades por lá eu fui acho que quatro vezes no meu papel conheceu tudo não não fiquei só o pessoal só é uma ilusão achar que o Rio de Janeiro é pequeno né na verdade enorme mas eu fiquei só ali pela parte da Ilha do Governador Ah tá lá do outro lado legal o Governador é bem interessante também esse ano vai ter Bienal aqui no Rio de Janeiro você pretende vir? não sei se vou conseguir eu gostaria muito mas aí tudo depende do meu trabalho mesmo né porque infelizmente eu vivo só da escrita né tem forma que eu posso tentar acompanhar e e e e e é se você conseguir se você vier aí pra Bienal mande mensagem porque a gente tá querendo fazer um encontrão aí dos autores nacionais aí manda mensagem de repente a gente consegue trocar figurinha tá bom? vai ser legal é ó já deu até incentivo a mais já é legal muito bem eu tô aqui com teu livro chamado A Terceira Queda é aliás eu já comecei a lê-lo já devo ter lido aí umas cento e pouquinhas páginas é e tudo nele me chama atenção inclusive essa capa teu livro foi publicado por editor ou foi de maneira independente? é eu publiquei ele pela Wiclap pela Wiclap mas essa capa foi você quem fez sozinho ou não? foi foi sim essa capa ela tem uma história acho que quase do tamanho da história do livro é é eu cheguei a comentar com você né que o um dos autores que eu mais gosto né é o André Bianco e eu comecei a gostar bastante dele por causa não tanto pelos livros né na verdade o primeiro livro que eu li dele que foi o Sete é eu não conhecia foi super por acaso porque eu sou um leitor de sebo então onde eu morava tinha bastante sebo né e todos me conheciam então eu ia pegava um livro lia e aí eu devolvi o mesmo livro em troca de um abatimento no outro livro que eu fosse pegar então eu geralmente eu lia livros antigos né porque sebo é mais descarte de livro né e o André Bianco foi o primeiro livro que eu comprei fisicamente assim sem ser livro de RPG e tudo porque eu passei na na livraria e aí tem a a capa dele chama bastante atenção que é uma capa toda preta tudo e tá lá escrito né tem gente que não acredita em vampiros e o que me chamou mais atenção foi que poxa é uma história de de horror né feita por um brasileiro até então eu não sabia que podia ser feito e e aí ele me chamou até para esse mundo literário e aí que coisa interessante qual era o nome do livro? o sete a capa do sete ela era muito parecida ela era simples ah você tá com teu livro físico aí mostra pra gente sua capa essa é a capa do nosso autor gente a terceira queda que já já eu quero saber é da produção dessa capa continua Henrique por favor e eu fiquei praticamente apaixonado por por conhecer essa história né de um autor de Osasco aqui em São Paulo escrevendo sobre um local onde a gente mora escrevendo uma história de terror e fazendo uma coisa tão simples que a capa dele era basicamente isso era escura era preta escrito ali com uma letra simples e eu peguei e falei um dia quando eu tiver se eu escrever um livro eu vou crer uma coisa simples assim também eu acho que pra mim chamou bastante que bela inspiração né um autor nacional inspirando o outro olha que sensacional alguém aqui que tá presente na live já leu André Vianco se tiver lido manda aqui o nome dos livros ou do livro do autor pra gente já indicando eu conheço mas ainda não li não li mesmo agora você falou aí dessa dinâmica do sebo eu adoro sebo meus livros todos assim 90% dos meus livros são livros de sebo eu moro a uma quadra de um sebo aqui na Tijuca no Rio de Janeiro e cara todo dia eu bati a ponto no sebo não tem nada mais gostoso do que você ir num sebo é verdade e escolher um livro folhear sabe porque gente quando a gente pega um livro de sebo outras histórias estão dentro daquele livro porque outras pessoas já leram então a energia que tem num sebo é muito boa e muitos livros estão em ótimas tem uma conservação ótima tá não é porque é livro de sebo que é ruim não né Henrique e principalmente a gente que lê a gente tem um sebo com livros né eu antigamente eu não me desfazia né no começo eu não me desfazia era o meu soldado mas aí quando eu vi esse esse esquema do pessoal lá do sebo a gente começou a fazer essa circulação de livro né eu falei poxa quando a gente escreve eu tiro agora por mim por essa história que eu previ né esse romance é a partir do momento que a gente escreve a história já não é mais nossa né ela já é de um mundo né então quanto mais pessoas lerem melhor e no período de escola ainda eu pensava que aí eu já pegava comprava o livro lia ele uma vez lia outra vez e aí eu já saia olha você já leu esse livro leia aí para a gente conversar então o livro ele ajuda a gente a fazer tudo isso né criar esse ciclo esse ninho de amizades né exatamente a leitura é bom é bom para tudo né lê é bom para tudo gente você faz amigo você troca ideia você constrói ideia você compartilha ideia você passa a escrever também porque a leitura chega numa determinada hora que te obriga a escrever porque quem é leitor automaticamente quer escrever alguma coisa que as ideias vão se construindo quanto mais você lê mais as ideias entram na tua cabeça e aí chega uma hora que você fala opa quero escrever meu livro e aí você senta e escreve é fantástico leiam gente leiam tudo que vocês puderem qualquer coisa agora o Henrique me fala uma coisa essa sua publicação pela Wiclap foi teu primeiro livro publicado foi meu primeiro livro publicado é eu tenho muitas coisas escritas assim publicado no geral assim aberto para o mundo né foi a primeira vez é dentro do nicho de RPG a gente já fez eu já fiz muitas coisas né no nicho para o pessoal do RPG mesmo eu acho que já deve ter uns três quatro livros só que fica tudo dentro do núcleo né de RPG né não tem tanto não é história de um romance é não sei se você conhece sobre RPG mas é todo mundo cria regras coloca é muito diferente de fazer um romance fazer um romance é mil vezes mais difícil do que o RPG é verdade e outra coisa também que é gratificante né a gente está escrevendo um romance é que a gente entra ali né tem uma amiga minha que ela foi a primeira pessoa que comprou o livro assim que eu publiquei ela foi lá eu comprei e aí eu falei Fê tem personagens aí que são inspirados em você tem uma personagem inspirada em você mas aí você acha aí aí ela nossa que legal e qual que foi inspirado em você aí eu falei para ela eu estou no papel do mestre eu estou no papel do cara que está lá em cima sabe aquela pomba que está voando e assistindo tudo que está acontecendo é isso aí que eu estou fazendo agora isso aí que você falou é sensacional porque quando a gente escreve a gente perde características de pessoas reais pessoas que a gente conhece para produzir um determinado personagem então você tem ali dentro da sua história uma dinâmica que se parece ou é semelhante a uma pessoa que você conhece isso é fantástico também porque você acaba mesclando aí ficção com realidade que coisa boa agora o Henrique me fala uma coisa você publicando pela WeClab primeiro livro publicado você gostou dessa experiência de publicação independente essa que você esteve à frente do seu projeto na hora de publicar você optou por uma plataforma independente você gostou dessa experiência ou você quer uma editora tradicional no futuro olha eu gostei por ser o primeiro passo meu pai sempre fala para mim a gente não importa aonde você quer chegar você sempre vai ter que dar o primeiro passo e às vezes o primeiro passo é mais difícil é mais complicado é mais apertado e quando eu estava com toda a obra pronta além das inseguranças que a gente tem de será que está legal será que vão gostar será que não se aceita eu já conhecia a Uniclap conforme eu fui acabando acho que quando eu estava no último capítulo do livro eu comecei a procurar como fazer para publicar eu não fazia ideia e então eu já conhecia mais ou menos a Uniclap como que era e eu conhecia as outras editoras também por pesquisas e é muito caro para quem não tem ideia de como que é é um investimento que você precisa gostar muito mesmo de ler é um investimento que você não sabe se vai ter retorno você pode chegar a pagar eu fiz alguns orçamentos o mais barato que eu consegui para uma editora tradicional foi de quatro mil reais e teria um investimento de quatro mil reais que provavelmente eu não teria o retorno e eu acabei fazendo também um cursinho um mini curso com o pessoal da Uniclap também que já tinha publicado e e uma coisa foi bem legal que eles foram bem transparentes né eles falaram ó não tenham ilusões pode ter que vocês publiquem e não vendam nada é inclusive a Monta que estava dando o curso ela falou para mim assim para todos assim né eu aconselho a você comprar o seu primeiro livro porque se você não vender nada no mínimo você vai ter vendido né para você mesmo e eu achei bem legal até porque eu não pensei nunca pensei em ah vou ficar rico com isso eu tinha a história pronta e eu precisava compartilhar isso com alguém então eu acabei gostando por causa disso é eventualmente no futuro agora que eu tenho essa experiência eu já posso tentar um passo a mais né Exato esse essa ilusão de que a gente vai ganhar dinheiro escrevendo livro ela ela assombra todo mundo principalmente os escritores que estão chegando no mercado mas a verdade é que quando você investe quatro mil reais cinco mil reais seja lá seja mil reais na publicação para uma editora tradicional numa editora que está no mercado agora dificilmente você vai ter o retorno primeiro porque isso acontece a longo prazo venda é diferente de divulgar o teu livro para você vender o teu livro você precisa divulgar ninguém vai comprar o livro de um escritor que não é conhecido sem conhecer a obra divulguem o livro de vocês resenha façam sorteios apareçam 15 minutos numa live no instagram de vocês para falar sobre o livro fechem parcerias mas divulguem primeiro para depois vocês quererem vender o livro e aí sim a longo prazo o retorno vem gradativamente é um passinho de cada vez a literatura no nosso país é uma paciência né Henrique é por amor mesmo é por amor é por amor exatamente a gente escreve por amor agora me diz uma coisa a terceira queda da onde surgiu esse título assim é a princípio a história toda do livro eu tentei fazer uma é dar uma releitura né para histórias que a gente conhece é eu percebi uma foneada né e deve ter percebido que eu abordo bastante o assunto religioso e eu tenho que trazer o mais isento de religiões formadas possível ao mesmo tempo em que eu acho muito indústria eu estudei bastante sobre religiões já fui de algumas religiões e uma coisa que eu sempre achei um absurdo monopólio de algumas coisas sacras para o geral para a humanidade em geral e eu acho muito errado que ambos sejam exclusividade do cristianismo sim eu acho o seguinte eu acho que em todas as religiões existem aquilo que a gente chama de anjo né só que eles chamam de outros nomes mas são a mesma energia e eu quis trazer isso tudo para dentro do meu livro e trazer um um novo contínuo de Tito que conta a história não do mundo como a gente já conhece mas de antes de existir todo esse mundo né então no livro a gente começa ali contando a história de antes de existir esse mundo esse planeta esses planos existenciais é um negócio bem lá atrás só que como bom RPGista que eu sou a gente precisa de boas histórias com heróis com drama com possibilidade de perda né com mortes e vitórias e todo mundo glorioso e dentro disso sem fugir da história dos anjos eu tinha que contar a história angelical contando essa história angelical a gente sabe que isso é um conhecimento geral né que teve a queda dos anjos e tal que aí dizem que Lúcifer foi arremessado para o inferno e que teve uma guerra que ele lutou com Miguel e tal e aí tipo olhando essa história assim eu pegava e falava para mim mesmo cara mas não tá muito raso são nossos heróis são as pessoas que são as criaturas que salvam as pessoas o planeta são eles merecem mais do que isso né e aí tipo é pegando alguns personagens que são bem tabus né por exemplo se falar de Lúcifer hoje em dia pessoa se você elogiar Lúcifer as pessoas vão falar porra é é então eu tinha que falar muito dele ser herói mas de uma forma que ele não contrariasse a crença que já existe então dentro dessa história toda do Lúcifer e dos anjos é é houveram duas quedas são as quedas mais conhecidas no meu livro aqui eu eu separei essa antropomotização né então Lúcifer não é o capeta no meu livro Lúcifer para ti é Lúcifer e ponto o capeta que todo mundo conhece que as pessoas vão falar ele existe também ele já é outro cara ele é satanás então satanás e Lúcifer não são as mesmas coisas e dentro dessa história toda a gente teve rebeliões no paraíso lá no céu que fizeram com que eles caíssem a primeira rebelião que teve a primeira intriga né é ela gerou um tipo de infernais entre aspas né que são os conhecidos como os diabos então essa foi a primeira queda a segunda queda gerou o que a gente conhece como os demônios então os diabos e os demônios aqui nesse grupo são coisas diferentes e aí a terceira queda acontece quando surge o grupo de os sete protagonistas do livro então eles sofrem uma certa queda pra eles não é pra eles não é como se eles tivessem caído eles não eles nunca traíram o criador deles né nunca traíram Deus que no livro é chamado de Javé é mas pra todos os outros anjos eles consideram como se esses sete tivessem abandonado a missão dele e tivessem sido expulsos pra terra por isso eles sofreram a terceira queda e aí a partir da terceira queda acontece a história do na verdade a história do livro conta como aconteceu essa terceira queda agora os nomes que você colocou que você inseriu na história eles são nomes bíblicos eles existem mesmo na história ou você tirou ali da criatividade não todos os nomes que eu coloquei aqui eles existem dentro da história espalhados em vertentes diferentes então por exemplo você viu que a divisão entre os anjos ali as castas de anjos eu poderia colocar lá a casta do anjo tal só que isso já é muito batido todo mundo usa né então eu fui lá na cabalá e na cabalá tem um estudo bem interessante na cabalá que aquele desenho que a gente conhece como a árvore da vida ele possui dez esferas cada esfera dessa é uma representação da personalidade de Deus segundo a cabalá e isso é real cada subdivisão de anjos que existe aqui dividido em uma sefira que é o nome dado para essas esferas dentro da cabalá então cada sefira existe um tipo de anjo que representa uma forma que Deus apresenta então por exemplo Miguel quando ele foi feito ele inclusive o nome Miguel significa isso né significa aquele que é semelhante a Deus que é em hebraico então o quando o Miguel aqui no livro ele foi criado Deus criou ele e aí ele pegou ele estava perdido né e ele falou quem eu sou aí Deus falou para ele você é aquele que é semelhante a mim então como a gente está em um combate você vai lutar como eu luto Rafael que significa o Deus que cura representa aqui os anjos que curam também né e assim consecutivamente Lúcifer que é a luz né de Deus tipo quando ele foi criado Deus pegou e falou para ele você vai ser a minha luz entendeu então o seu papel e todos os anjos que você criar a partir daqui vão ter esse intuito de trabalhar com a luz então todos tem toda ali nada está solto a história toda está presa num laço no outro eu fico pensando e se Lúcifer gente foi gente do bem e se ele for um cara gente boa e a gente está aqui julgando ele milênios e milênios e milênios pô dá uma gente no cara né de repente ele é gente boa pô aqui na história inevitavelmente eu tive que fazer ele cair porque é o Lúcifer que todo mundo conhece mas se você ler com com atenção a história de Lúcifer você vai ter os porquês né tem uma uma leitora que comprou o livro e aí eu tento manter contato o máximo possível com as pessoas que vão comprando e aí eu falo se tiver dúvida me fala se tiver o que achar de defeito você me fala porque eu estou escrevendo a segunda parte já né e eu quero que ela seja melhor do que a primeira pois é isso que eu ia te perguntar esse é volume único não você vai fazer quantos livros dessa história ou você vai fazer um segundo e vai parar por aí eu pretendo acabar no segundo na verdade eu queria que fosse um livro só só que aí é tem uma frase do do Senhor dos Anéis e o Bilbo fala para o Frodo assim o Frodo quando você pegar a estrada você tem que tomar cuidado porque você nunca sabe onde seus passos vão te levar e é igual a gente escrever né a gente concebe a história e aí a história começa a se conceber sozinha sim os personagens ganham vida e levam a gente para onde eles querem não é a gente que manda e não basta você pegar e falar ah fulano foi subiu no muro e caiu porque aí você mesmo se pergunta tá mas da onde veio o fulano aí você tem que explicar da onde veio o fulano tá mas quem é a mãe do fulano e assim vai indo né exatamente escrever tem disso só quem escreve consegue entender essa magia que é dar vida a personagens que tomam conta da história e fazem o que eles querem agora Henrique eu vou ler aqui um trechinho da sinopse do teu livro você separa pra gente um trecho aí pode ser do início do meio do fim o que você quiser pra ler depois pra gente eu para tá bom eu vou ler aqui pra vocês gente um trecho da sinopse do livro A Terceira Queda do autor nacional Henrique Alves em meio a uma batalha entre Deus e a escuridão sete celestiais partem em uma missão encontrar a luz mais brilhante dentre as moradas de Deus e trazer ela de volta para assim colocar um fim definitivo ao grande inimigo do Criador gerando por consequência o final do mundo como conhecemos acompanha esta viagem desde o início da existência passando pelos reinos celestes os círculos infernais e todos os reinos do meio descobrindo assim o quão cruel pode ser um anjo de Deus quando está motivado a cumprir uma missão na terceira queda é apresentada as diversas nuances entre as criaturas criadas diretamente por Deus criaturas tão poderosas que são chamadas de primordiais celestiais peritos em cumprir ordens demônios vingativos diabos enganados e a mais pura representação do mal os leviatães em meio a tudo isso conhecemos Tiago um simples humano que sua maior característica é ter muito azar na vida Henrique quem é o Tiago? o Tiago ele é um amálgama de muitas pessoas que eu conheço tem até um pedacinho de mim dentro do Tiago eu acho que o Tiago ele é ele é o tipo cidadão brasileiro sabe aquele que por mais que você que tenta fazer as coisas certas fazer tudo dar certo às vezes o inimigo dele é muito maior do que ele é a própria vida e aí as coisas não dão certo mesmo o fato de eu acho que o fato dele entrar nesse livro foi o o ato de mais sorte que ele teve na vida dele ai gente lembrando que o livro é tema de episódio no podcast literário do livro não me livra vocês podem ouvir pelo Spotify Anchor Amazon Music e canal do YouTube Henrique fala pra mim qual foi a sua maior dificuldade ao produzir essa história nossa isso acho que daria uma série da Netflix um novo livro quando eu tive a ideia de fazer esse livro ele a ideia foi de fazer um jogo de RPG e ai eu falei com um amigo meu eu falei chuta eu vou fazer um jogo de RPG com a temática sobre dragões eu falei ah legal eu falei ah eu pensei no o enredo pensei nos protagonistas que seriam a gente jogaria com dragões e seus inimigos que seriam como se fossem dragões do bem e dragões do mal eu falei meu vai fundo que eu dou uma foto aqui no gráfico ilustração e tal e ai eu comecei a escrever eu escrevi umas 30 páginas e ai eu caí num período da minha vida onde foi um período bem triste né a gente passou vários bocados aqui em casa e a gente superou graças a Deus só que nesse período eu conheci uma coisa chamada depressão e esse livro tipo ai surgiu daí a ideia desse livro ai surgiu daí porque por mais que você tenha muita aventura tenha ser um romance com os seus personagens o foco principal desse desse livro é a depressão ele fala sobre depressão é mas ai mais pra frente a gente fala sobre isso é e ai eu peguei todo aquele trabalho que eu tive as 30 páginas e afastei no canto e comecei a escrever esse daqui e eu tava com o computador perfeito escrevia no computador chegava em casa ia lá escrevia um pouco durante o dia de serviço eu pensava e ai eu tinha que ficar guardando aqueles negócios na cabeça tudo pra mim chegar em casa e passar e ai beleza o livro tava indo cheguei a 50 páginas e o computador quebrou quebrou não consegui arrumar ele fui ver quanto que tava eu tava sem dinheiro pra arrumar eu falei agora tudo que eu escrevi tá lá dentro não sei não lembro de tudo eu lembro do base mano não lembro de tudo paro escrever não paro ai eu fiquei um ano sem escrever nada só nesse negócio de arrumo, arrumo tento de novo não ah 50 páginas foi muita coisa não vou escrever de novo não e ai eu peguei e descobri a maravilha que é o aplicativo do Word do celular e ai eu fui baixei e falei olha é quase igual né tem bem pouca diferença ah beleza vou escrevendo e ai quando aonde eu trabalhava antes eu tinha que pegar um ônibus e um trem pra ir e pra voltar eu levava mais ou menos três horas de pra ir e três horas pra voltar e ai eu ia escrevia 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 lá no celular e ai eu escrevia no whatsapp num grupo só meu e eu acho que todo mundo tem um né e ai eu jogava pro Word e lia eu tenho eu acho que todo mundo é básico do whatsapp tem um grupo só seu e ai eu jogava no Word e lia pra ver como que tava ficando e ai eu fui fazendo isso fui fazendo ai eu peguei e pensei e falei assim ah eu não quero primeiro livro né a gente não pode ser ganancioso não pode tem que ser humilde e escrever um livro de 100 páginas no máximo eu não sei nem se eu consigo divulgar as duas páginas mas se eu escrever um livro de 100 páginas vai ser maravilhoso só que igual eu falei pra você né quanto mais você escreve mais os personagens pedem e fui indo fui indo quando eu fui ver eu tava com 200 páginas eu falei 200 páginas e agora não sei nem se eu vou ter dinheiro pra publicar isso mas ainda passa muita coisa então eu vou escrever vamos ver aonde vai né eu acho que não vai chegar mais do que 280 páginas né meu Deus do céu vocês estão vendo que quando a gente quer não tem obstáculo que quando a gente tem um sonho que quando a gente deseja muito algo a gente enfrenta os desafios ele escreveu o livro dele no celular indo e voltando pro trabalho um tempo que ele levava 3 horas no celular no celular no celular então assim não é desculpa você ah eu quero escrever um livro não consigo ah pelo amor de Deus né gente você não quer escrever é diferente olha parabéns Henrique eu adoro ouvir essas histórias porque aí as pessoas se situam um pouco mais eu recebi no mês passado uma escritora que ela era diarista e ela aqui no rio pegava o trem de Saracuruna a Copacabana o nome do livro é de Saracuruna a Copacabana histórias que ela via dentro do trem que ela transformou em crônicas olha cara que livro sensacional então assim não é falta de ferramenta tudo inspira vocês a escrever é só vocês prestarem atenção nos detalhes ah Monique não consigo escrever o cara tem computador em casa o cara tem uma biblioteca em casa o cara tem as ferramentas em casa não quer escrever porque não quer não quer não é porque não pode quando a gente quer né nunca vai ter né exatamente é muito doido eu vejo escrever como é semelhante ao ato de ler se você muita gente que eu conheço fala ah não gosto de ler não sou chegada a ler mas nunca tentou e se tentou geralmente pegou aquele livro porque tem uns livros que são mais chatos do que outros né vai de gosto às vezes a pessoa começou por um livro e falou ah é chato não gostei e não tentou mais e aí você vê se você não tentar se você não começar esquece esse lance da leitura que você acabou de falar é a mais pura verdade ah Monique não gosta de ler não você não gosta de ler o que não é possível que você não goste de ler um romance um gibi você não gosta de ler o que é tudo você não gosta de ler assim tipo qualquer coisa você não lê você não gosta de nada não é possível que não tenha um gênero que te chame a atenção que diga nossa eu gosto pode ser até um hot né porque tem pessoas compulsivas por leitura hot de escritoras hot vai ler alguma coisa não é possível que nada te agrade eu não acredito na pessoa que fala pra mim que não gosta de ler de dois uma ou ela nunca pegou um livro na mão ou ela não se deu a oportunidade de ler alguma coisa aí é outros 500 mas você dizer que você não gosta de ler porque é chato às vezes olha o tamanho do gibi e fala nossa vou ler um negócio desse tamanho mas não precisa tem tanta coisa é igual você falou ler um gibi né já é alguma coisa gente olha isso aqui olha aí eu tô lendo das brumas de avan nossa que maravilhoso mil páginas é muito bom esse livro eu falei eu comecei agora olha aqui eu já li 100 páginas o outro que eu vou ler vai ser os miseráveis que tem tem 4 mil páginas a meta do início do ano são esses dois livros como é que eu não vou dar a chance de ler um livro desse ó ele que tá na sua mão eu li ele duas vezes eu tinha ele eu peguei no sebo uma vez nesse esquema de troca li de sebo e aí depois de eu acho que uns dois anos depois eu fui trocar o livro que eu tava tava lendo Ramses eu não lembro ai adoro adoro li tudo todos eu falta o terceiro e o quarto pra mim se eu não me engano ai eu li tudo tudo é maravilhoso mas olha só eu tenho que já falar aqui Ramses é maravilhoso só que o escritor foi lá na Europa tá que Ramses é tudo menos egípcio as características daquele cabelo dourado não tem nada disso gente ou você lê Ramses situado no Egito apesar do do escritor ser sensacional mas aquelas cenas de cabelo dourado gente não viaja tá muita loucura isso mas eu amei Ramses eu me inspirei bastante no estilo de olha aí eu me inspirei bastante no estilo de escrita dele eu gostei nossa quando eu li é porque as pessoas no comum no geral elas conhecem a história de Ramses como se ele fosse um vilão e ali ele mostra o lado B de Ramses tem inclusive uma parte no livro que fala do que Moisés quer sair do Egito quer levar todo mundo e tal e aí ele pega a gente aprendeu que ele pegou que o farol falou não você não vai a pau vocês são meus escravos e aí ele mostra outra coisa ele fala tá vocês querem ir vocês vão só que espera acabar essa guerra porque aí eu não preciso me preocupar de cuidar de vocês e da guerra então mostra outra outra o lado B das coisas foi o contrato do meu livro aqui principalmente nas partes que eu falo sobre música o lado B das coisas o lado que ninguém conhece nem conta e além disso né igual eu falei pra você o livro ele fala sobre depressão porque o aqui é uma luta entre é uma guerra entre Deus e a escuridão nunca existiu uma guerra entre Deus e o inferno os demônios eles são inimigos dos anjos porque os demônios tentam fazer o mal pra humanidade mas principalmente no livro 2 já dando uma palinha pra você tem um trecho que uma uma umbandista ela consegue ver o o anjo né e aí ela fala não me dá spoiler não hein não não vai comprometer prometo é inclusive assim que ficar pronta eu vou te mandar uma uma das primeiras e aí tipo ela fala assim pro 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 nossa como que eu consegui te ver sendo que tem um fulano ali que é católico tem um fulano ali que é evangélico e eles estavam rezando pra você então mas eu vim não foi pela oração deles foi pela sua porque a sua foi mais verdadeira então eu gosto dessa dessa o outro lado das coisas eu gosto de abranger tudo isso por exemplo hoje em dia se fala muito sobre tem muito ismo no mundo pro pro meu bem estar então tem muito machismo tem muito feminismo tem muita coisa assim é e eu acho que todo mundo tinha que ser igual né eu sei que existe muito feminicídio e as pessoas falam ah mas olha só matou a mulher e tal e aí eu brigo porque eu falo mas tá errado matar a mulher mas não é isso que você tem que focar tá errado matar qualquer um homem qualquer um né então por ter muito ismo acaba as coisas principais acabam saindo de foco e no meu livro aqui eu coloquei ali no início por exemplo Deus ele é sempre dito como o Deus o Criador né é sempre o gênero masculino e os primordiais ali os primeiros eles são todos homens todos masculinos só que os verdadeiros heróis da história são todos femininos e eu gosto você não acha que essa versão masculina aí não é uma influência acirrada que a igreja desde que o mundo é mundo impõe na cabeça das pessoas aonde se você for mal você vai pro inferno onde você é bom você vai pro paraíso onde Deus é masculino porque cara se você fala que Deus é mulher você pode ter certeza que a internet quebra na hora porque vão começar a levantar a bandeira de que que Deus é mulher que nunca se ouviu e assim nananã você não acha que isso o papel da igreja diz que o mundo é mundo é tem responsabilidade nesse nesse quesito é tem responsabilidade total não tem como como tirar a culpa de cima disso só que eu estendo ainda mais eu acho que a igreja tem culpa disso porque foi escrito assim por pessoas foi pregado assim por pessoas mas desculpa mas o restante do mundo que aceita isso vive segundo essas leis não foi dito que eles precisavam seguir segundo essas leis mas eles seguem segundo essas leis porque é mais cômodo é é é como dizer que Jesus é louro do olho azul né é mais ou menos isso eu fiz questão de trazer aqui é no meu livro aqui a a ideia de que os humanos dizem você vai ver bem mais isso no segundo livro né os humanos dizem ah Deus não sei o que e tal Deus não sei o que lá e tal e e os anjos principalmente porque os meus personagens principais os melhores são femininos né então ele elas dizem não você tá dizendo que Deus é algo é mas ninguém a gente nunca disse isso ah mas tá na bíblia mas vocês escreveram a bíblia a gente nunca escreveu a bíblia ah mas só que a gente vê a energia não vocês não vêem a energia se vocês vissem a energia vocês iam ver que é dual eu por exemplo a personagem disse eu por exemplo vim aqui porque você chamou pela ajuda de Ogum e Ogum é um orixá da guerra você chamou por Ogum só que quando você direcionou a sua oração pra ele o que a gente recebeu foi a energia da sua oração e você na energia da sua oração pedia um guerreiro eu sou o melhor guerreiro que existe na redondeza e é uma mulher entendeu então tipo eu gosto eu gosto dessa de bagunçar um pouco isso daí porque tá muito complicado eu acho que ao invés das pessoas separarem tipo ah a mulher é mais do que o homem ah não o homem é mais do que a mulher não gente é tudo a mesma coisa né quando morrer você só vai levar uma muda de roupa e nem é você que vai escolher então eu quero ser enterrada com todos os meus livros hein podem botar tudo dentro do caixão todos os meus livros e de capa dura tá não vai dançar as capa mole não eu quero só os de capa dura e aí eu vou sentar eu fico ali agarrada não saio dali nunca mais hein ai que horror que nem os livros eu vou levar quando eu morrer gente fica pra você é que provavelmente a gente vai encontrar muitos autores legais né que já foram gente imagina a gente morrer e tá de cara com Gabriel Garcia Marques né eu já fiz né mas sabe já fiz eu já reservei uma com Platão lá e eu vou falar pra ele ó me destrincha tudo a república porque eu quero ouvir da teó é verdade mas de cara com Platão gente agora tu vê ah eu quero eu vou logo pedir pra ser direcionada aos clássicos primeiro que eu quero conhecer José de Elencar dar uns dois tapas na cara dele e depois falar muito obrigada pelas suas obras eu sou apaixonada pelos seus livros mas antes eu vou bater nele ai gente que delícia deixa eu pegar aqui Henrique os miseráveis que eu mostrei aqui pras meninas isso aqui gente é livro de Sebo tá Sebo tem quatro anos que eu peguei esse livro tem quatro anos dois olha como é que tá esse livro Sebo os miseráveis não foi presente de aniversário os miseráveis olha isso aqui olha isso aqui olha a diferença eu vou terminar sabe o que é pior o pior de tudo é que a gente pega um livro desse tamanho e ai quando acaba a gente fica ah não não acredito que acabou ah não é surreal né essa edição dos miseráveis tem mil e quinhentas páginas fora a diagramação aqui dentro olha isso isso aqui foi presente de aniversário mas as brumas de avalão fora foi de Sebo você começou já? então vale muito a pena hã? você começou já as brumas? as brumas? já já li sem páginas já já li maravilhosa eu tô amando assim eu não conhecia né só escuto falar caramba mas é isso agora Henrique fala pra mim quem quiser comprar o teu livro aonde tá a venda tem ebook tem livro físico como é que as pessoas conseguem? ó é quem quiser comprar vai tá achando na loja da WeClown aí depois a gente pode deixar até o link né que já direciona direto é tem ele a venda na Amazon também só que eu não recomendo eu lutei tanto pra colocar pra conseguir a medalhinha da WeClap pra colocar o livro na Amazon e foi uma luta tão grande assim fazendo propaganda ficando ó compra compra a gente pra e aí quando chegou na Amazon o preço subiu 10 reais a mais eu não sei o que que aconteceu eu não sei se é porque tem que repassar alguma coisa pro WeClap e tudo então a propaganda que eu fiz pra Amazon eu já desfiz não gente quem quiser compra na WeClap direto que é mais barato se eu não me engano lá tá 47 reais mais do frete só que é 10 reais mais barato do que na Amazon não tem ebook pela Amazon porque eu até pensei em fazer só que aí eu meio que desgostei do esquema ali por tá fazendo mais caro né eu falei não deixa a minha ideia é nesse ano mesmo lá por meados de setembro tá lançando o segundo livro não sei se eu vou fazer também pela WeClap tô querendo migrar pra uma outra pra Flav tô conhecendo a Flav ali primeiro pra ver como que é tudo provavelmente eu vou migrar pra lá e aí eu penso em fazer um relançamento da Terceira Queda e já e lançar o segundo livro já por ali também Maravilha quer dizer a gente já pode esperar coisa boa aí pra esse ano o ano que vem né Ah sim sim eu pretendo eu tenho como meta lançar esse até setembro que é o mesmo aniversário e já fica de presente de aniversário Ah que maravilha vai unir útil com agradável agora qual é o teu Instagram Henrique? tá meu Instagram é não sei de qual vou ter que lembrar eu vou você não lembra depois eu vou marcar você aqui na live deixa eu ver mas aí depois eu posso passar pra você a gente coloca aqui eu marco ele não eu vou marcar você aqui na live não tem problema não é só pro pessoal é seguir você é Luiz Henrique pelo que tá aqui é Luiz com Z tá gente? Henrique aí eu marco você lá eu acho que você me deu aqui o o Instagram tá aqui como Luiz Henrique de qualquer maneira ele vai ficar marcado aqui na live então já corre lá e já segue o nosso autor vamos abrir o sorteio? Bora! Gente vai rolar sorteio do ebook do nosso autor chamado a terceira queda mostra a capa pro pessoal Henrique por favor é o ebook tá gente? como é que vai funcionar? printa aqui e manda lá no meu direct moniquemn18 primeira pessoa que fizer isso vai ganhar o ebook do nosso autor ah que delícia lembrando que está a venda na WeClap e Amazon também ou diretamente com o escritor pelo Instagram Henrique querido pois não que bate-papo delicioso que satisfação ter você no meu projeto você é simpaticíssimo é muito bom conversar com você porque você dá uma sacudida nos leitores e de vez em quando a gente precisa disso eu quero muito te agradecer pela sua disponibilidade desejar pra você todo o sucesso do mundo e que você não pare de escrever e nem de publicar e se Deus quiser a gente se encontra em 2023 na Bienal tá bom? sim, sim, sim eu que tenho muito a agradecer você é um amor de pessoa tenho acompanhado eu tenho acompanhado mais o seu canal no Spotify que aí eu consegui ir trabalhando e ouvindo e aí a cada coisa tem que eu ouve as notificadas às vezes eu falo nossa, verdade é muito importante você tá de parabéns e em breve a gente conversa de novo pra quando voltar aí com o livrinho novo inclusive eu vi também o que você fez publicou um livro como chama? publiquei recentemente O Crime de Sara Castro nossa, achei pronto, será que a gente tem uma Agatha Christie nacional aqui? não não, não, não eu li todos os livros da Agatha não sou muito fã dela a minha pegada é diferente essa foi a minha primeira psicopata que eu criei mas é bem diferente da pegada aí da Agatha o meu é mais pro drama pra psicopatia, os outros são dramas mas esse mescla e psicopatia mas ele tem sido recebido aí muito bem nas redes sociais e que bom eu fico feliz porque eu só tive problema com ele mas o pessoal caiu na graça de O Crime de Sara Castro depois você me manda pelo WhatsApp como consigo ele mando pra você o e-book agora mando pra você maravilha que show vou mandar pra você agora assim que a live terminar muitíssimo obrigada Henrique sucesso querido que esse 2003 seja melhor do que o que passou será? será? eu quero agradecer eu quero agradecer todo mundo que entrou que saiu que participou que vai assistir depois dizer que hoje tem live sobre divulgação às nove horas por que divulgar com quem divulgar a importância da divulgação entre outras coisas a gente vai estar batendo um papo com Alex Melo tá bom? espero vocês hoje às nove horas Henrique beijo querido obrigada obrigado galera obrigado Monique isso é demais hein